Música Este é o dia, este é o dia que o Senhor nos fez Essa comunidade formativa, ela tem como missão o acolhimento das jovens A introdução das jovens nos nossos trabalhos, na missão E na nossa espiritualidade e carisma também O que me atraiu mais nas servas do Espírito Santo foi a missão O amor pelos pobres que elas têm A missão mesmo, né? Em vários países isso me chamou muita atenção Eu me sinto muito privilegiada, né? Porque conhecer outra cultura, outras realidades E tantas famílias e amizades que eu estou construindo aqui no Brasil Ou em qualquer lugar do mundo A convivência com as irmãs, pegando testemunho de vida delas Da caminhada missionária Então fortaleceu bastante Eu sou aposentada Eu faço pouca coisa Mas estou ocupada ainda o dia inteiro Nossa preocupação deve consistir em levar a Maria ao mundo Toda a história dela, de dedicação ao povo que ela teve Principalmente que ela conta em Cana Verde Então é de grande crescimento para nós E de querer mesmo continuar nesse caminho De querer também tentar ajudar um pouquinho Saber lidar com a vulnerabilidade Porque quando nós estamos na missão Muitas vezes a gente toca mesmo A vulnerabilidade das pessoas São os que se abrem, que procuram a gente Então estar em casa com a própria vulnerabilidade É muito importante Para não se deixar levar Também pelas dores que a gente Às vezes presencia, né? E compartilha A gente percebe Muita garra Muita garra Muita dinamismo Muita vontade de estar Ajudando as pessoas São solidárias Sensíveis às situações E às realidades do mundo de hoje É uma situação muito delicada Das crianças Às vezes de em casa De sofrimento E a gente tenta um pouquinho alegrar Com a nossa presença A vida deles E das meninas que estão se formando Eu sou a mais velha E elas estão na idade de diversão Eu estou mais na idade de querer Ficar tranquila Nós convivemos juntas As três no mesmo quarto De vez em quando Não é uma briga Mas de vez em quando Tem uma diferença de opiniões Que sempre acontece Porque cada uma vem de uma cultura Cada uma vem de uma realidade Mas a gente sempre tenta estar em comunhão Eu não tenho dificuldade Essas diferenças Eu procuro me adaptar ao máximo Ver sempre o positivo De cada uma Porque se eu não me Achei do bem com uma As outras também Vem a diferença em mim Então eu preciso me adaptar O poderoso fez por mim Maravilhas E santo é o seu nome Seu amor Geração em geração Chega a todos Que eu tenho Foi uma Giseada Que me batizou Por isso quando eu falo dela Eu sorri assim Com muita alegria Porque eu acho Que minha vocação Nasceu naquele Naquele momento E é um prazer Conviver com ela Então poder conhecer A pessoa dela A forma como ela lida Com a vida Toda a esperança Que ela passa pra gente É muito bom É um privilégio É um presente Meu grande sonho É de fato Essa presença Essa presença Que tenta ajudar o outro Ajudar o próximo A serem mais felizes A minha grande paixão É a entrega A entrega ao próximo A entrega A missão A entrega A essa missão Que Deus Tem pra cada um de nós E tem pra mim O desafio De estar Numa comunidade De passar por dificuldades É pequeno Diante da missão Que te espera lá fora Acima de tudo Cultivar uma mística profunda Do sair E de ir ao encontro E de ir ao encontro E de ir ao encontro